Hello pessoal, tudo bem com vocês? Gente, primeiramente quero pedir desculpa pra vocês, eu estou bem, bem atrasada com meus vídeos, com a minha atualização pra vocês, atualizar vocês sobre a minha dieta. Gente, é o seguinte, eu atrasei porque na semana da minha última pesagem, na semana seguinte, a minha irmã veio, que ela mora em outra cidade, bem longe daqui, dá mais ou menos umas 20 horas de carro, mas ela não veio de carro, ela veio de avião, e ela veio, né, ficar com a gente, ela ficou uma semana e meia aqui, e aí, gente, bagunçou meu esquédio todo, eu tive que, eu não trabalhei na semana que ela veio, e aí virou tudo uma bagunça, as minhas coisas acumularam pra fazer, minhas coisas de casa, e aí, quando ela foi embora, que foi semana passada, eu fiquei a semana toda me atualizando, né, gente, assim, voltando, colocando meu trabalho em ordem, colocando minhas coisas em ordem, e aí, gente, não teve como gravar mesmo, mesmo, até essa semana ainda tô com coisa atrasada, é, mas já tá tudo encaminhando, eu creio que até sexta-feira eu consigo colocar tudo em ordem, mas, vamos lá, gente, eu vim atualizar vocês sobre a minha dieta, eu, tá aqui no, deixa eu te pegar aqui no outro telefone aqui, a minha última pesagem, gente, eu estava com 86 kg, gente, tô com a colinha aqui, eu estava com 86 kg, e 800 gramas, na pesagem do dia 13, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, na pesagem do dia 13, é, de agora de julho, eu estava com 85 e 300 gramas, e a minha última pesagem, que foi dia 20 de julho, eu estava com 84 kg, e 300 gramas, gente, é, só explicando pra vocês, eu, não perdi mais, porque essa semana que a minha irmã ficou aqui, gente, eu fiz rosca, eu fiz coxinha, é, que mais que a gente fez, a gente fez churrasco, a gente comeu no japonês, a gente comeu no chinês, a gente comeu no restaurante americano, então, assim, é, muita coisa, e, assim, eu acabei comendo, mesmo me policiando, eu comi, assim, por exemplo, como a gente comeu no japonês, no dia que ela chegou, no outro dia, eu comi, a gente fez churrasco, aí eu comi só salada e carne, então, assim, eu não saí totalmente 100%, mas também não fiquei 100% dentro da dieta, é, só, a única coisa que eu não, não, ai, na verdade, eu até comi, ia falar que a única coisa que eu não comi foi arroz branco, mas eu comi sim, porque lá no japonês e no chinês tem arroz branco, então eu comi sim, e, mas eu voltei já, gente, total, pra minha dieta, com o meu café, é, a outra coisa que eu quero falar pra vocês, é, é, eu tinha falado num outro vídeo que eu não podia falar sobre, é, a marca do café que eu estava tomando, é, por questão de direitos autorais, eu não sabia que, que não tinha problema, então eu não, não falei, eu achava que tinha, mas eu estou, gente, tomando o café, é, da It Works, é uma companhia americana, no Brasil a gente não tem ainda esses produtos da, da It Works, mas já tem no México, já tem na Europa, tem na, na Ásia, tem, tem muitos países, no Brasil ainda não tem, mas em breve eles já estão trabalhando já pra levar pro Brasil, em breve vai ter, então você que, é, eu sei que tem muita gente que me acompanha da, da, da Europa, a, de Portugal, principalmente, então se você quer, é, usar os mesmos produtos que eu estou usando, tem também pra pele, tem, tem suco detox, não é só pra, pra emagrecer, mas também tem pra manter, tem, tem pra cabelo, que eu vou tomar também, vou começar a tomar pra cabelo, unha e pele, eu tomei uma vez, gente, esse, esse produto pra, pra ajudar no crescimento do cabelo, da unha, ajudar na, na melhorar a pele, e meu cabelo cresceu muito, cresceu bastante, só que eu havia esquecido, gente, desse, desse produto, quando a, abençoada da mulher cortou meu cabelo, eu não lembrava e não tomei mais, mas aí agora que eu voltei a tomar, né, da, da companhia, esses produtos pra emagrecimento, aí, gente, eu lembrei, é, que eu já tinha havia tomado e vou pedir o meu, e em breve eu vou pedir, quando eu estiver tomando eu falo com vocês, pra vocês verem, é, os resultados, mas é isso, gente, se vocês querem, é, esses produtos, é, tem suco detox, tem, tem muita coisa, tem café que ajuda a emagrecer, gente, eu estou tomando no momento somente o café e o Fat Fighter, que é, ele absorve 70% do carboidrato e 30% da gordura que a gente consome, no momento eu estou tomando só esses, não sei se eu vou tomar, mas eu até, como eu virei distribuidora da, da, da companhia, é, eu, até chegou no meu kit, é, suco, é, detox, chegou o energético, é, são tudo natural, gente, mas ele é um pó, é, o energético é um pó, o suco também vem em pó, que mais que veio, ah, veio umas outras coisas lá, que eu não olhei direito ainda, e, só que eu não estou tomando, na verdade, quem está tomando o suco, é, detox é meu marido, e o energético também é ele que está tomando, é, na verdade, o pó a gente não toma, a gente dissolve, assim, é, na boca, ele vem bem pouquinho, você só dissolve na boca, mas, na verdade, quem que está, tá, tá usando é ele, eu não estou usando, eu estou usando só o café, veio o café também, veio mais café no meu kit, e estou usando o Thermofy, é, se você quiser adquirir algum, algum produto, entre em contato comigo, ou com, com alguém que você conheça, que faça, gente, são muito bons os produtos, é, alguém que você conheça, que venda, são muito bons mesmo, é, eu, pelo menos, eu estou gostando bastante, e conheço muita gente que, que está usando esses produtos da, da It Works, e está gostando bastante, mas é isso, gente, eu só vim atualizar vocês mesmo, sobre a minha pesagem, é, como essas duas últimas semanas, eu fiquei bem fora da dieta, mais, mais fora do que dentro, é, então, não tem muita coisa pra, pra atualizar vocês, mas, a partir dessa semana, eu vou estar bem atualizado, bem, bem dentro mesmo, então, vai ter mais coisa pra atualizar vocês, e, gente, tem uma amiga minha, a Suzane Otaviano, um beijo pra você, linda, ela, tá fazendo a dieta comigo, eu até falei pra ela, que no meu próximo vídeo, que é, que seria esse, eu traria a pesagem dela, porém, ela me mandou a pesagem, já tem duas semanas, então, com certeza, o peso dela já mudou, e eu vou pedir pra ela de novo, me manda, tá, Suzane? Me manda a sua pesagem de novo, que no próximo vídeo de sexta-feira, eu vou trazer aqui, a sua pesagem, gente, ela começou no mesmo dia que eu, começou, o dia que eu comecei, ela me mandou mensagem, falando que estava com, com saudade, que estava querendo, é, força, eu falei, então, vambora, minha filha, vamos começar. Um beijo pra você, Suzane, e a gente, é, vou trazer sua pesagem aqui, na sexta-feira, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, se vocês, alguém quiser me mandar a pesagem também, quem começou comigo, quem começou depois que eu, mas que tá me acompanhando, que tá juntinho comigo nessa, vamos lá, gente, junto, a gente é bem mais forte, a gente dá força um pro outro, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.